Olá, bom dia! Eu venho aqui a pedido de clientes que vão me ensinar uma magia com pena de urubu. Bom, a pena de urubu é nojente. Eu tive que passar aqui na minha mão porque eu tenho nojo de urubu. Se bem que eu trabalho na fase de matança pra matar a gente com urubu, né? Eu mato no cemitério. Aqui, gente, é o seguinte. Você quer botar um vizinho pra correr? Você quer destruir um vizinho? Pega aqui, ó. Aqui tem três, ó. Bota no fogo, deixa torrar. Quando torrar bem, você peneira pra aquele pozinho e mistura com esse daqui, ó. É pra destruir, é pra pessoa ir embora, pra sumir mesmo, sem deixar rastro. E se você quiser botar, misturar com pó de sumiço, pó de corredeira, pó de cemitério, você pega a terra de três cofas, mistura com tudo isso aqui. Aí joga onde essa pessoa pisa, joga dentro da casa dela, joga em cima do telhado. É pra destruir a pessoa. É isso aí, é simples, mas é muito poderoso. Você pode torrar as penas aqui, ó. Torra ela bem. Quando ela virar um pó, aí você vai misturar com essa daqui, ó. Já tá pronta, ó. De urubu. É com a pena de urubu. Aí você pega o pó de sumiço, o pó de corredeira, da terra de três, três, três tumbas de cemitério, Três covas abandonadas, mistura, faz aquele pó e joga na porta do inimigo. Jogue na porta, jogue por onde ele pisa, jogue em cima do telhado, que aí é a destruição total pra essa pessoa. E eu fico por aqui deixando o axé pro meu inscrito e pra todos vocês aí. Um beijo a todos. E eu fico por aqui.